Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Lei Seca RJ Oficial. Se inscreva em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhuma notificação. Olha como tá na entrada. Agora tá doido. Vem pra 15 não, hein, cara. Sete na 15, ó. Aí, ó. Sete aqui na 15, ó. Esse amigo tá quebrando tudo. Não venha pra 15, não, ó. Aí, ó.